Bom, vamos sobre uma brincadeira agora. A brincadeira se chama novela e vida real. Eu vou pegar alguns personagens seus e a partir desses personagens eu quero saber se na vida real aconteceu alguma coisa parecida, semelhante ou se isso te remete a alguma coisa. Bom, em 2019 você criou a Rafaela em Viver a Vida e antes da novela estrear foi anunciado que a Rafaela seria a primeira vilã miríndia não sei o que, da Globo, das telenovelas, não sei o que. E aí o ministério foi lá e disse hum, não podemos, a criança confunde realidade com ficção, não sei o que. Como é que você na época entendeu tudo isso? Pra mim sempre foi muito diferente a Clara e a Rafaela ou a Clara e qualquer personagem. Então pra mim era um absurdo as pessoas acharem que... Você não tinha essa capacidade de distinção. É, porque pra mim foi natural. Eu acho que porque eu tinha uma base em casa e sabia qual era a minha realidade nunca foi um problema de eu distinguir ou separar quem era quem. E quando as pessoas achavam na rua que eu era a Rafaela aquilo eu achava estranho e engraçado ao mesmo tempo. Porque era... Não, mas eu não sou, eu... E as pessoas ficavam bravas comigo. E aí até que chegou num momento que realmente o Ministério Público interferiu mas que eu já tinha sido a criança pelo menos mal educada. Então as pessoas já não gostavam ruim de mim na rua. Mas isso é ótimo, né? Isso é maravilhoso, quer dizer que eu tô fazendo da forma certa. Primeiro que assim, eu acho que o presente é incrível porque confiaram em você ser a primeira vilã mirim da história das telenovelas. Sim. E segundo, as pessoas comprarem esse barulho, né? As pessoas na rua tipo, ah, você, demônia. Exatamente. Comprarem isso. Teve alguma coisa que ela fez que te marcou muito a personagem? Tem uma cena que eu tô com a Thaís Araújo e é logo em seguida dela beijar o Tiago Lacerda, o primeiro beijo dos dois que eu assistia. E aí a gente ensaiando a cena, a Thaís tava com o cinto torto. E aí eu falei, Thaís, seu cinto tá torto. Ela, fala isso em cena. Eu não lembro quem tava dirigindo a cena. E aí eu falo todo o texto que tinha em cena e eu falo ó, seu cinto tá torto. E eu lembro muito disso de eu ter conversado com a Thaís antes. E eu tenho flashes de cenas que são muito importantes pra Rafaela. Ou seja, uma observação que você fez pra você achar que eu tinha mal figurino virou com essa entonação... Tudo depende da entonação, né? Exatamente, ficou uma coisa meio, tipo, inquiridinha. Você não tem nem como mentir. Fica na sua, meu amor, que seu cinto tá torto. Exatamente. Na vida real, quando você tinha essa idade, você lembra de alguma traquinagem que você fez? Eu sempre fui muito tranquila. Mentira! Você nunca fez nada? Nada. Nunca roubou uma bala na loja? Você nunca passou uma rasteira de uma coleguinha na escola? Nada. Você nunca socou um menino que veio assobiar pra você? Nada? Eu sempre fui muito tranquila. Muito tranquila. Nunca passei nem perto de tomar uma advertência ou brigar com nada. Nada. Vamos encerrar essa live, então, porque vamos começar uma terapia agora. Muito bozinha. Ok, gente. Mas nada, seu pai não teve uma bronca que seus pais tiveram? Nessa época? Não, qualquer época da sua vida. Eu preciso descobrir uma bronca que você fez bons dos seus pais. Ah, uma bronca absurda que eu tive. Porque meus pais descobriram que eu tava namorando escondido. Ah, eu lembro. É isso. Acho que foi a única maior erro da minha vida. Eu não lembro como eles descobriram. Você tinha acho que 12 anos, 14 anos. Eu tinha 14. Como eles descobriram mesmo? Eu tinha 15. Eu já tinha 15. Rolou uma atualização no celular. E aí, o e-mail que era cadastrado nas minhas contas foi pro celular da minha mãe. E aí, uma conversa minha com a minha amiga foi pro celular da minha mãe. Ela, sem saber o que era, foi ler e descobriu tudo. E ela falou aqui pra você? Meu amor, você tem isso aqui. Não, eu acordei de madrugada. Acho que o subconsciente, ele já tava sabendo o que tava acontecendo. Acordei de madrugada, fui olhar o celular. Não tinha celular. Aí, eu olhei pra minha mãe e falei, ih! Pegou. Aí, eu fui até ela e falei, mãe, meu celular. Aí, ela, por que você quer seu celular? Eu falei, é, porque eu só quero meu celular. Aí, ela falou, é, você tá namorado. E aí, foi uma catástrofe. Como chama sua mãe? Carla. Ah, dona Carla. Mas, ela estava certíssima. E aí, durou muito tempo esse namoro, depois disso? Não, acabou. Dona Carla agiu, né? Acabou. Ela acabou com o namoro? Lógico. Menor dúvida. Mentira. Na hora. Maravilhosa, dona Carla, é isso. Usaria essa tática lá em casa. Bom, em 2012, você viveu a Clara em Amor Eterno Amor. E a Clara era uma menina que via espíritos. Não, nunca via espíritos. Não. Nada? Não, nada. Tem uma almazinha passando ali? Graças a Deus, não. Mas, eu sou muito ligada na minha espiritualidade. O meu vô é espírita. E a novela falava muito sobre o espiritismo. E eu fui em centros, porque eu não acho justo entrar num trabalho sem ter toda uma estrutura da história. E a Clara, ela era uma criança índigo. E aí tinha toda uma questão dela ter visões, mas dela enxergar vidas passadas, dela ter contato com pessoas que já se foram e que ela via através das pessoas que estavam na Terra. Então, eu estudei muito sobre isso. E hoje em dia, eu sinto que eu sou muito sensível em relação a isso, mas eu nunca cheguei a ver nada. E sentir alguma coisa. Bateu um calafrio aqui. Ah, já. Essa noite que você acordou aí com o celular. Opa, acordou de madrugada e não precisou do celular. Não, de sentir arrepio e de certa coisa me dar um alerta já. Aqui, por exemplo, tá sentindo alguma coisa? Não, tá tudo certo aqui. Eu tô sentindo um arrepiozinho aqui assim. Tô sentindo talvez seja o quê? Vá pra ela. Ei, para. Já tive alguma premonição? Não. Alguma coisa que você sonhou, que aconteceu? Não. Vamos trabalhar mais nesse lado, Clara? Vamos, prometo que eu vou. Gente, por favor, uma mesa branca, uma velha, uma coisa. Vamos acender, vamos trabalhar isso. Eu quero saber, eu quero premonições nesse vídeo de Clara Castanho. Ainda não. Você fez um filme tudo por um popstar, que foi ano passado? Estreio ano passado. Ano passado, mas gravou antes. Em 2017. Ok. Você teve algum popstar dos seus sonhos já? Justin Bieber. Mas sem pensar. Ela falou de um jeito que ia ser Justin Bieber. Eu achava que eu ia casar com ele. Até hoje você acha isso dele? Não, não. Hoje em dia eu nem acompanho mais ele. Você acha que ele ficou chato? Não, eu acho que são fases da vida, escolhas que as pessoas fazem. Hoje em dia eu consegui entender a diferença de idolatria e admiração. O que você tinha antes era idolatria, você acha? Era idolatria. Mas o que você fez de idolatria por ele? Tinha pôster colado na parede? Tinha pôster eu comprava tênis porque ele usava a marca, eu falava que eu gostava de roxo porque ele gostava de roxo, eu usava 94 nas coisas que eu fazia, porque ele nasceu em 1994. Então eu tinha umas coisas bem cansocas, fui. Você foi no show dele aqui no Brasil? Fui, foi sim. Foi incrível? Foi maravilhoso. Eu fui em 2009, foi bem na primeira tour que ele veio pra cá, foi incrível, eu chorei horror. Mas hoje em dia eu nem acompanho ele. Você sonhava que estava beijando ele? Nunca cheguei nesse nível, mas era um sonho de... Eu tinha certeza que eu ia casar com ele, gente. Mas assim, certeza absoluta. Eu e o Brasil inteiro. Agora, a Priscila Alcântara não foi que veio aqui e ela contou pra gente que ela rezava pra ele à noite? Tudinha. Ela ia dormir e ela fez toda uma oração... Pra ficar com ele ou só pra ele? Não, pra ele, pra Deus curar ele, que ele tava melana, ela rezava pra ele. Ah, fofa. Não é? Fofa. A tunica de boja sopra. Ela tinha uma mini vaca de estimação. Você teve algum bicho de estimação diferente? Não, não. Nada? Uma lagartixa, uma cobra, um rato? Não, tô tranquila. Que custa, gente? Só o meu cachorrinho. Como chama? Chama o bebê. Quantos anos ele tem? Se eu não me engano, ele tem seis anos. É. Eu ganhei em 2012. Então, essa conta é sete anos. Então, é o único animal que você teve? O único animal. E quando você era criança, nada? Nada. Eu tinha duas lagartixas. Que... né? Que incrível. É? Que grande merda. Que atípico. Eu tava lá, olhou e disse assim, que vergonha que eu estou de você agora. Eu achei atípico. Achei atípico, somente. Eu tinha, porque eu tinha um aquário que o peixe morreu. Falei, gente, fazer o que com esse aquário agora? Ai, você resolveu criar uma lagartixa. Tirei as coisas de dentro, botei duas lagartixinhas. Lagartixa, entendi. E elas trocavam a pele. Eu falei, se elas não trocaram a pele, elas estão felizes. Aí eu ponho aqui, eu ponho a cenoura para nós comer. Depois descobri que elas não comem cenoura. Eu ponho a areia. Eu queria criar uma pitar pra elas. Tô tranquilíssima de ter lagartixa. Você tem medo de algum bicho? Não foi atacada por alguma coisa? Não. Nunca fui atacada. Mas já tive que gravar do ladinho de uma cobra. E não foi muito confortável. O que era que você gravou? Era Amor, Eterno Amor. Era um momento que eu tinha uma visão. Entendi. E aí tinha uma cobra, porque era como eu tinha... Como a personagem tinha morrido na vida passada. E aí tinha uma cobra do meu ladinho. Super seguro. A pessoa que cuidava da cobra tava do nosso lado. Ela não era venenosa. Mas é uma cobra, né? Você olha e você fala... É, ela pode ter fome. Não. É. Ela pode não ter jantado aquele dia. Você olha e você fala, olha. Oi, senhora. Tudo bom? Obrigada. Vamos ficar aqui afastada. Você não teve que tocar na cobra. Não, não. Não, só tava perto. Ok. Você fez um outro filme, é fada também. Sim. Você acredita em fada? Gnomos, duendes? Não. Elementais? Não. Cristais? Sim. Ah, encontrei aqui. Sim. Você tem cristais? Você tem um altar? Você tem alguma coisa? Tenho. Eu tenho na minha penteadeira. Eu tenho na parte de cima. Eu tenho vários cristais. Que para diferentes coisas. E eu acredito em muitas coisas. Eu sou batizada na igreja católica. Mas eu acredito e sigo várias coisas de diferentes religiões. De diferentes crenças. Então, cristais com certeza é uma delas. Você não tem um para cada coisa, é isso? É, são coisas diferentes. É cores, aspectos diferentes. Tem para energia, tem para limpeza. Tem para tranquilidade. Coisas assim. Mas o que você faz com eles? Você só fica lá parada? Eles ficam ali, no ambiente que eu fico mais tempo. É o seu quarto? É. Ok. Não, não é o meu quarto não. Eu queria começar no banheiro. Gente, eu fico, faço o que? Eu faço toda uma vida. Pode ser. Pode ser. Tchau, tchau. 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 Obrigado.